Salve aí galera, quem tá falando aqui é o Everton, e hoje vou levar pra vocês aqui, né, os 4 casais que eram pra ter ficado juntos, né, galera, em Naruto Purina, que infelizmente foram separados, né, até fica um pouco triste, né, lá esses 4 casais, né, mas tem que ser feito. Bom, galera, essa lista não foi feita em questão de ordem, o melhor, o pior casal, nem nada do tipo, foi uma lista completamente, né, uma lista sem ordem, foi uma lista mista, então, criada sem ordem. Bom, espero que vocês deixem o like e inscrevam-se no canal, né, antes de tudo, né, e compartilha, vai galera, compartilha aí, pra vocês não vão perder nada com essa aí, né. Então, bora pra lista, galera, que ela tá bem top. Bom, um dos primeiros casais que eram pra ter ficado juntos, galera, era Jiraiya e Tsunade, galera, um casão que eu, ou queria muito que tivesse ficado junto, porque, mesmo Jiraiya sendo um safado, ele deveria ter, em contrário, ficado com a Tsunade, e acho que eles gostavam muito, né, a ponto de querer ir pra eles juntos, vai, né. Que ele vai dar uma espiadinha lá, de novo, tá, que, incrível, eu fui morto, né, pela equipe do Pain, né, e, é um triste. Vai, quem não ficou triste aí, vamos ver, agora, pode falar aí, pode comentar aí embaixo, né. Bom, galera, e o segundo, que é só que era pra ter ficado junto, né, nessa série, incrível, era o Assoma, que eu fui morto, que eu não sei o nome dele, é aquele cara que tem uma religião lá, que, bem claro, que eu não sou religião de nada, não sou preconceituoso de nada com religião de nada. Mas é que, pô, ele matou o Assoma, que é doido, e o Shikamaru, no momento que eu tô, tô puto lá da vida, imagina a polenagem ali, que tinha acabado de ganhar a flor dele. E aí, vamos para o terceiro casal, o terceiro casal, ó, era o Nedge e a Tentenha, beleza, vocês acharam assim, ah, mas eles eram um casal assim, que não eram muito bem, um casal, Ah, não, o Nedge era muito madeira, que não tinha muitos toques, não sei o que, beleza, mas vocês se lembram lá no Naruto Classic, quando a Tenten ficou falando, ah, o Nedge, um filho, Nedge, não sei o que, ah, o Nedge consegue girar com um lobo, não sei o que, Eu acho que é o meu desejo de tudo junto, né pessoal. E vamos para o quarto casal dessa lista, né, que é não menos importante, que isso é o Obito e a Ren, cara. Pô, eles deveriam ter ficado muito juntos mesmo, mas infelizmente nem o Obito foi esmagado por uma pedra, que é um detalhe o corpo mais rápido de uma pedra e a rei foi morta com uma espada de um carcache que não queria ter mais ferro dela infelizmente o corpo dela tem morrido foi dela mesma e se vocês não concordam comigo em alguns desses casos aí vocês comentem aí embaixo é isso pra isso que serve bom galera e muito obrigado por ter assistido até aqui que vocês deixem um like, inscreva-se no canal e ative as notificações pra não perder nenhum vídeo como esse muito obrigado e fui!